Região central da cidade de São Paulo passa pelo terceiro apagão de energia só nessa semana. O corte do fornecimento nessa quinta-feira afetou edifícios comerciais e residenciais, entre eles o famoso Copan, que tem 32 andares, 5 mil moradores e 70 lojas. A energia ainda não foi reestabelecida pela concessionária Enel. E a falta de energia afetou também o transporte coletivo. Hoje de manhã, a linha Coral da CPTM parou de funcionar, deixando milhares de usuários nas estações e no meio do caminho. Bom dia pra quem? Sete horas da manhã, sexta-feira, chuva, né? Acaba a energia dessa bagaça, e a gente andando no meio do trilho. Sextou pra quem? É um problema recorrente, né, que a gente pede aí uma atenção da companhia elétrica, também da CPTM, pra resolver isso, porque quem acaba sendo afetado por isso são usuários. Olha, de acordo com a CPTM, o apagão teria sido causado por vandalismo.